Sagrado Silêncio Sagrado Fonte de Amor e Luz Sagrado Fonte de Amor e Luz Sagrado Vazio Sagrado Invenido Sagrado Vazio Sagrado Invenido Onde está tudo que é mais sagrado? 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 Sagrado Fonte de Amor e Luz Sagrado Vazio Sagrado Infinito Sagrado Vazio Sagrado Invenido Onde está tudo que é mais sagrado? Onde está tudo que é mais sagrado? Sagrado Vazio Sagrado Vazio Sagrado Vazio Sagrado Vazio Saga no silêncio